Eu tô aqui na ponta do Cururu, onde a gente para em Alter do Chão, uma das paradas, né? Um dos lugares pra ver o pôr do sol. Esse barco que tá aí, grande, eu conversei com o pessoal, tá? Isso aí é uma excursão de duas semanas pelo Rio. Tem um grupo de 21 graduandos, franceses e canadenses. Novos, né? O pessoal que acabou de se graduar. Eles estão fazendo... Começaram em Santarém, Alter do Chão, toda essa área aqui. Esses passeios que eu faço diários, eles vão estar fazendo. Olha essa nuvem, gente. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Tá peneirando aqui. Olha isso. Hoje é dia 13 de agosto de 2019. Eu tô fazendo um passeio de Alter do Chão. E aqui é a última parada. Alter do Chão pertence a Santarém, no Pará. Eles já estão partindo, ó. Duas semanas, dormindo em rede, comendo aí, preparando tudo, lavando roupa. Tinha uma menina aqui fora lavando roupa, ó. Estão levantando acampamento. Olha esta. Muito bem. Tirar uma foto, né? Muito linda. Essa aí, gente. Amazônia. Mão do mundo. Brasil.